Sou o Bundles, skins exclusivas e bundles, tudo por um preço muito ótimo, e o melhor de tudo, é extremamente confiável. Link sempre aí na descrição, lembrando, se você usar o cupom MARCONDES você ganha 5% de desconto, e é isso, manos, bora pro vídeo. Fala, manos, cês tão de boa? Aqui é o Marcondes, e manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin que... Cara, faz muito tempo que eu gravei essa skin, por isso eu achei bem justo regravar, e é uma skin que muita gente gosta, então a skin que eu vou estar mostrando aqui pra vocês é a skin da Perita, essa skin aqui, eu acho uma skin bem bonita, aqui sim é uma skin que na minha opinião a Headhunter se encaixa perfeitamente bem, então eu acho que ela é uma skin bem bonita sim. Ela custa ali 1.200 V-Bucks, é uma skin rara também, acho um preço ótimo, porque... Cara, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo tem alguns detalhes ali que não deixariam ela ser 800 V-Bucks, então acho que tá ali num preço bem justo. Ela vem aqui com essa mochilinha aqui, a Tec, que sinceramente eu não ligo, é uma mochila que na minha opinião não é nem bonita nem feia, não se encaixa legal assim em muita coisa, Então, não é algo que eu goste tanto assim, mas num todo aqui é bem legal, é uma skin bem bonita, como eu falei pra vocês, eu acho bem da hora esse óculos dela, essa blusa, então é uma skin bem bonita, ela tem vários outros itens ali no conjunto, mas na loja de hoje a gente recebeu aqui só ela, E essa aqui é a loja de hoje, a tira voltou, o infinito voltou, todos os itens estandarte também estão aqui de volta, eu tenho uma skin do estandarte, então eu não sei se eu gravo pra vocês amanhã, eu tô pensando, Mas enfim, na loja diária tem essas outras coisas aqui também, veio aqui um emote novo, o emote do celular definitivamente vai ser o último a vir, eu achei isso muito zoado, mas tá bom, veio aqui mais esse que é bem legalzinho, lembra bastante o estalinho, E de resto aqui da loja de evento aqui, continuou tudo a mesma coisa, então é basicamente isso, lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código marcondos, você me ajuda muito, muito, muito usando ele, E a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente, então é basicamente isso, já equipei tudo direitinho aqui, a skin, a mochila, equipei os outros itens do conjunto também, Como eu disse pra vocês, aqui a picareta dela que é a régua T, não vou tá mostrando nem nada do tipo porque não tá na loja, então eu só equipei aqui mesmo pra gente usar, E equipei aqui o glider dela também, que é o avião de papel, é um dos melhores gliders do jogo na minha opinião, então eu equipei aqui também pra gente dar uma olhada, Então, acho que no geral é isso aqui, cara, envelopamentos pra ela, em primeiro lugar eu coloquei o de plástico do soldadinho, Coloquei também o bengala doce, porque eu acho que vai se encaixar muito bem nos detalhes ali dela, coloquei o fuselagem falcão, E por último aqui o vermelhão, então esses foram os envelopamentos que eu equipei, do evento lá que teve eu consegui pegar aqui só o envelopamento, Eu nem tentei pegar a complexa, porque cara, eu passei muita raiva, 30 pontos era muita coisa, então eu acabei nem tentando, Eu peguei aqui o envelopamento, quando ela vier pra loja eu compro, então é basicamente isso aqui, mano, já equipei tudo direitinho, Vou puxar lá pra gente ver ela em game e já volto! Pronto, mano, cheguei aqui, essa é a skin em game, cara, como eu disse pra vocês, é uma skin bem simples, Porém ela é muito, muito bonita, sério, eu acho o estilo dessa skin todo muito legal, Ela é basicamente ali uma default, não tem nada mais assim na roupa, só ali na parte da frente ela tem uma gravata, Algumas coisas no bolso, mas olhando assim aqui em game ela é basicamente uma default, Não tem nada de movimentação também, pelo que eu sei, a única coisa que se move aqui nela é a gravata, Mas a gente não vai conseguir ver isso jogando, então não tem nada aqui de movimentação, A mochila dela, como eu disse pra vocês, é uma mochila pra mim normal, não é bonita, não é feia, Ela é normal, não se encaixa legal assim em tanta coisa, então é uma mochila bem normal, Ela tem ali um LED naquela lhama ali, que quando você vai no escuro você consegue ver, olha só, Mas é praticamente uma mochila normal, cara, não tem nada assim que me chama muita atenção, A picareta dela é essa aqui, se encaixa perfeitamente com a skin, é um tipo de régua ou algo assim, Se encaixa perfeitamente com a skin, na minha opinião é uma das picaretas de 500 V-Bucks mais legais, Porque ela é literalmente minúscula, olha isso, cara, é uma picareta aí que não vai te atrapalhar em nada, Então eu acho muito, muito legal isso, vou pegar aqui as armas pra gente dar uma olhada como que a skin fica mirando, Dar uma olhada no envelopamento, então deixa eu pegar aqui bem rapidão, pegar uma P90 e pegar uma Sniper também, Então bora dar uma olhada aqui na visibilidade, essa é a skin mirando em pé, Cara, bem de boa, deixa eu só abaixar um pouco o som do jogo aqui, que eu acho que tá muito alto, Pra poder dar uns tiros ali, então essa aqui é a skin mirando em pé, cara, é absurdamente limpo, Não tem nada mais aqui que uma default, só o óculos dela, mas é uma coisa ali que você nem vai perceber, Então é uma skin extremamente limpa, muito, muito de boa pra você jogar, Essa daqui é a visibilidade dela abaixada, totalmente de boa, A mochila também não tampa nada, absolutamente nada da sua visão, Porque ela é muito colada ali nas costas, então não vai te atrapalhar em nada, Pra mim é uma skin que tem a visibilidade ótima, e eu acho que todo mundo pensa isso também, Porque todo mundo gosta dessa skin, então bora dar uma olhada aqui nos envelopamentos, Esse aqui é o do soldadinho, na minha opinião é o melhor, é o que eu com certeza usaria, Acho que fica aqui bem bonito com ela, O bengala doce, cara, fica legal, mas não sei, ele não tem ali o mesmo tom de cores, Então não acho que é algo que eu usaria, mas fica legal pra quem curte, O da fuselagem também acho que se encaixa muito bem, porque ele combina bem ali com a calça dela, por exemplo, Então acho que se encaixa assim muito bem, também não é algo que eu usaria, E por último, o vermelhão também fica ali muito bonito com ela, Mas pra mim, cara, o melhor de todos foi o do soldadinho, é o que eu com certeza usaria, Deixa eu mostrar aqui pra vocês bem rapidão o emote, só pra dar uma olhada em game, Subir aqui que é melhor, então esse aqui é o emote em game, Cara, é um emote bem simples, ele segue ali a mesma coisa do estalinho, É tipo um remake do estalinho, é basicamente a mesma coisa, Eu acho bem legal, eu gosto desses emotes de 200, que é uma dança que não para, Então é bem da hora que os de 200 são sempre só um gesto, Então, bem da hora, bora lá ver a movimentação dela, Como eu disse pra vocês, não tem absolutamente nada que se movimenta aqui, Só a gravata dela, mas a gente não consegue ver jogando, Então não tem nada assim que se movimenta, Enfim, bora lá dar uma olhada na movimentação, manos! Então é basicamente isso aqui, essa é a movimentação dela, Como eu disse pra vocês, nada que se movimenta, é tudo muito simples, Olha só, pulando você consegue ver a gravata dela ali na parte da barriga, Nem sempre também, depende do jeito que ela se move, Mas é uma movimentação sim, bem simples, porém é uma skin muito linda pra mim, cara, Sério mesmo, eu gosto demais desse skin, acho tudo muito legal nela, E é basicamente isso aqui, não tem muito mais do que olhar aqui em game, Eu não vou mostrar sem a mochila, porque ela não tem nenhum detalhe que esconde ali nas costas, A mochila também não atrapalha em nada, então acho que não tem a necessidade, Enfim, vou puxar lá pra gente ver os combos com ela, E... já volto! Pronto, manos, voltei aqui, agora bora pros combos, Como sempre, já deixei tudo separado aqui direitinho, Então bora começar aqui pelos combos com a skin, Não tem tanta coisa assim que combina, não sei se é de gosto, Mas pra mim não tem tanta coisa assim que fica legal, Enfim, essas aqui foram as mochilas que eu separei pra gente ver com ela, Bora lá, começando pela bolsa do Zenith, Eu achei bem justo colocar aqui, tem praticamente a mesma cor da calça dela, Então fica bem legal pra mostrar, Laço da líder da equipe de abraços, como sempre não pode faltar, E fica muito bom aqui nela, é bem simples, Se encaixa muito bem nos detalhes em preto, Então fica muito bom, eu usaria bem de boa, Asas do Anjo também se encaixa bem legal ali na cor da blusa dela, por exemplo, Então também acho que é um combo bem da hora pra se usar, Bornalda Sorana no seu estilo vermelho, Olha que lindo que fica, sério, No branco também dá pra usar, Mas pra mim o vermelho fica bem melhor, Até segue aquela risca que tem ali, É como se fosse uma mochila mesmo, Então fica bem bonito, gostei bastante, Capa do Magnus, sei lá, cara, É uma cor bem próxima da calça dela, E fica bem neutro, Eu acho que eu usaria de boa, Fica bem bonito aqui com ela, Escudo do Cavaleiro Negro eu não coloquei o da Rubra, Porque eu não achei que ficou legal, Eu gostei mais desse aqui, Se encaixa bem melhor ali nas cores, Motinho do Pirata também fica perfeito com a calça dela, Acho que se encaixa muito bem, Só não fica tão legal pelo estilo, Mas fica bonito pela cor, Saco de Pirralhos do Krampus, Essa daqui é uma das minhas favoritas fácil, Acho que se encaixa muito bem em tudo na skin, Tanto no tema quanto nas cores, Então ficou muito legal, Eu usaria bem de boa, Asas Perfeitas se encaixou incrivelmente bem, A blusa dela é ali toda branca, Ela tem cores bem claras, Então fica muito lindo, Olha isso, Fica bem legal, Do Star Wars eu coloquei aqui o Sith, E a Primeira Ordem, Foram as que eu achei que mais se encaixou, Porque são vermelhas, Então caso você curta, Tá aqui bem legal, Boiado Salva Vidas, Daquele jeito sempre só pela cor, O vermelho e o branco fica bem de boa, O tema não fica tão legal, Mas cara, Eu não achei que fica ruim nas costas dela, Olha só, Dá pra usar, É um pouco nada a ver, Mas dá pra usar, Enfeitiçada do Castor, No seu estilo padrão, Também fica muito bom, Acho que tudo combina o estilo, As cores, Então fica assim, Muito bonito aqui com ela, Detonadora, O chapéu de fogos de artifício da Ursa Patriota, Não sei cara, Não acho que é algo que eu usaria, Eu coloquei mais pela cor, E ainda assim, Tem umas cores bem nada a ver ali, Então não sei, Catalizador do agente corrupto, Fica muito bom, Sempre se encaixa muito bem em tudo, Então tá aqui bem legal, Capa fabulosa da chapeuzinha, O vermelho combina, O marrom combina, Eu acho que ficou perfeito com ela, Com certeza vai estar ali no top 3, Gostei demais cara, Muito, Muito bonita, Câmara de gosma do agente do caos, Essa daqui eu não sei, Fica neutro na minha opinião, Não acho que fica bonito, Não acho que fica feio, Ela é muito preta, A maior parte ali da mochila é toda preta, Então não acho que se encaixe tão bem, Astro dos astronautas, Tem ali um detalhe em amarelo, Mas a maior parte é branca, Tem vermelho também, Então acho que também dá pra usar aqui, Muito de boa com ela, Hora do rango do dogo, Também fica bom, É aquela mochilinha simples também, Que sempre se encaixa em qualquer coisa, Então fica bem legal, Máscara de batalha do xamã, Também gostei bastante, Essa daqui é uma mochila que eu acho muito feia, Mas cara, Ela combina com muita coisa, Então fica muito legal, Gostei bastante aqui com ela, Meia maligna do caveirão, Também fica muito bom, É de natal, Eu não ousaria por ser de natal, Mas pelas cores fica bem bonita, Lâminas do atacante vermelho, Fica bom, O dourado se encaixa bem ali com a calça dela, O vermelho também se encaixa muito bem com os outros detalhes, Então fica bem legal, Na Vale Escarlate da Demi, Eu também gostei bastante, Ela é ali um pouco puxada pro rosa, Como eu sempre digo, Mas também ficou assim, Muito bonita aqui com ela, O girassol do espantalho, Cara, Esse aqui eu não sei, A parte ali daquela gaiolinha, Que tem ali embaixo, É marrom, Então combina com a cor da calça dela, Mas eu não acho que é algo que eu usaria, Então não sei, Caso você curta, Tá aqui, Mochila do detetive, Também fica muito boa, Combina bastante, Tanto com o estilo, Quanto com a calça, Rancorosa do Maverick, Cara, Fica muito legal sempre, Vocês sabem, Olha que estilo insano, Então tá aqui, Fica muito, Muito bonito com ela, Protetora Lupina, Escudo da Chapeuzinha Sinistra, Também fica perfeitamente bom, Combina com a calça, Combina com os detalhes em vermelho, Então fica bem legal, Primeiros socorros, Do patrulheiro de triagem, Cara, Eu gostei, A cor dele é bem mais desbotada, Mas eu gostei, Acho que fica aqui bem bonito, Nas costas da skin, Plano de jogo do Voyager Eterno, No seu estilo vermelho, Também fica bem bonito, Dourado não combina tanto assim, Mas pelo vermelho, Fica bem bonito, Eu acho que eu usaria aí, Numa boa com ela também, Perspectiva da Operação Secretas, No estilo branco, Foi o melhor pra mim, Mas dá pra usar no preto, Dá pra usar no branco, Então vai aí do seu gosto, Eu gostei mais do branco, Alerta vermelho da Ruby, Cara, Fica perfeitamente boa com ela, Sério, Olha isso, Fica muito louco, Essa daqui também é a mochila, Que com certeza eu usaria, Gostei demais, Alford do Vaqueiro, Fica muito boa também, Cara, Sério, O bege ali num todo combina com a calça, A garrafinha vermelha combina com os detalhes vermelhos, Então fica muito boa, Gostei demais também, Antídoto da Medicina no seu estilo padrão, Obviamente, Ficou bem legal, O vermelho se encaixa bem, O branco também, Eu só não acho que é algo que eu usaria, Mas pela cor se encaixou bem legal, Asas da Bruma, Perfeito, Cara, Olha isso, Que bonito que fica, Sério, Fica muito, Muito bonito, Gostei demais, Sei que tem gente que curte bastante essa asa, Então ficou bem legal, Bolsa espinhosa do Lorde X, Tá perfeito aqui também, No estilo vermelho, Muito, Muito bonita, Gostei demais, Se encaixou muito bem com todas as cores, Fantasmagórica da Riley, Cara, Não sei, Sério, Eu não gosto de forma alguma dessa mochila, Então não sei, Coloquei aqui mais pelas cores mesmo, Lhama de cristal, Você pode usar aqui, Tanto no branco, Quanto no vermelho, Ambas vão ficar muito lindas, Eu prefiro a vermelha, Porque dá um destaque mais legal na skin, Então é a que eu com certeza usaria, Mas obviamente vai aí de gosto, O que você preferir, Vai ficar legal de qualquer forma, Calculadora, Essa daqui eu coloquei, Porque é do mesmo conjunto, É da skin masculina dela, Inclusive eu esqueci de falar, Ela tem uma versão masculina, Que não é vendida na loja, Ela foi uma promoção da Playstation Plus, Então você resgatava lá, E aí era só usar, Vinha a skin, Essa mochila, Vinha um emote também, Se eu não me engano, Então tá aqui, Bem legal, Se encaixa perfeitamente bem nela, Melhor do que a própria mochila dela, Agora sim, Aqui a própria mochila dela, Até que não gosta dessa mochila, Já falei pra vocês, Não acha ela legal, Totem, Tacanho do roubo, Também ficou muito bom, Marrom combina, Vermelho combina, Os dentes brancos ali, Também combina muito bem, E por último, A afivelada do pacote afivelado, Que tá aqui também, Se encaixou muito legal com a skin, Então é basicamente isso, Esses daqui foram os combos, Que eu separei pra vocês, Agora vou separar aqui, As que eu mais gostei, Então bora lá, Tirei ali a asa perfeita, Sem querer, Já já eu coloco ela de volta, Mas cara, É uma skin muito bonita, Eu nunca fui muito chegado, Em usar ela, Mas é sim, Uma skin muito, Muito bonita, Na minha opinião, Que eu gosto demais, De tudo ali no estilo dela, Eu acho ela bem diferenciada, Tem um tema bem legal, Deixa eu colocar aqui de volta, A asa perfeita, Que eu tirei sem querer, Então tá aqui, Essas aqui foram as mochilas, Que eu mais gostei, O primeiro lugar, É do saco de pirralhos, Fácil, Fácil, Ficou muito lindo, Se encaixou muito bem, Aqui em tudo, Segundo lugar, Eu vou deixar pra alerta vermelho, Da Ruby, Que também ficou muito legal, Na minha opinião, Tudo aqui se encaixou muito bem, E por último, Terceiro lugar, Vai pra capa fabulosa, Da chapeuzinho, Eu deixei ela aqui em terceiro, Porque cara, É uma capa, Vai tampar sua skin inteira, Então eu acho justo, Se ela ficar aqui em terceiro, Mas enfim, Esses aqui foram os combos, Com a skin direitinho, Bora ver agora aqui, Os combos com a mochila dela, Que como eu disse pra vocês, É algo bem sem graça, Então essas aqui foram as skins, Que eu separei, Não tem tanta coisa assim, Mas bora lá, Começando aqui pela Power Short, Fica perfeito, É uma das que eu acho, Que essa mochila se encaixa, Bem da hora, Não é feia, Igual a maioria, Então aqui fica bem legal, A temporal, Pra mim, O melhor estilo, Pra você usar essa mochila com ele, Caso você queira usar, É o que tem a jaqueta rosa aqui, Que fica bem bonito, Mas é claro, Se você quiser usar em algum outro, Dá pra usar em uma boa, Mesma coisa com a transcendental, Eu coloquei ele aqui, Pra representar os dois, Líder da equipe de abraços, Incrivelmente lindo, Olha que bonito, Que fica aqui com ela, Líder da equipe rosa, Cara, Essa daqui eu não sei, É a skin firmina do salve o mundo, Ela tem um rosa muito desbotado, Então não sei, Mas fica assim, Bem bonito, Singularidade no seu estilo, Da ursinha também, Fica aqui bem legal, A mesma coisa que ela, A temporal de verão, Também gostei bastante, O estilo vai aí do seu gosto, Pra mim, O mais legal é o sem a blusa, Então tá aqui, Mas vai do seu gosto, É claro, Estrela do sintetizador, Também se encaixou muito bem, O rosa dela não é bem esse rosa, Mas se encaixou sim, Muito bem, Então tá aqui bem legal com ela, Também, Especialista em brilhos, Gostei demais com ela, Fica muito, Muito lindo, Olha isso, Que louco que fica, Descolada versus chique, No estilo chique, É o mais da hora, Olha isso, Se encaixa muito legal, Você pode usar no da descolada também, Que ela é toda colorida, Tudo aqui, Se encaixa, Então vai do seu gosto, Mas na chique eu achei que ficou bem bonito, Dentento, Cara, Com ele fica meio, Não sei, Bizarro, Eu não acho que combina esse notebookzinho, Nas costas dele, Mas sei lá, Se você gostar, Dá pra usar, Crepúsculo também fica muito bom, Combina ali com as pontas do cabelo dela, Que são bem rosa, A parte de dentro da roupa também, Então fica aqui bem bonito com ela, Boa noite, Coloquei ele aqui pra representar os dois, Tanto nele quanto nela, Vão se encaixar muito bem, É uma skin toda colorida ali, Então fica bem legal, Mr. Mullet também se encaixa legal, Acho que eu até mostrei pra vocês no vídeo dele, Não sei se é algo que eu usaria, Mas tá aqui, Se encaixa bem legal, A renda fica perfeita nos seus dois estilos, Então tá aqui o estilo novo, Moda gótica, E tem aqui o padrão, Que também fica muito, Muito lindo, Vai aí do que você prefere, Nos dois fica muito bom, Eu usaria numa boa em qualquer um, A Zoe também fica bem legal, Eu só acho que o estilo sai um pouco, Porque sei lá, Ela me aparenta ser uma criança, Ou algo assim, E ela é toda relacionada a doces, Então eu não usaria aqui com ela, Mas fica assim, Bem bonito, A Baki fica legal também, Ela já tem um estilo mais tecnológico, Então eu já acho que se encaixa ali, Bem legal na skin, Bombardeira chiclete, Perfeita também, O rosa dela é um rosa mais apagado, Mais leitoso, Sei lá, Então não acho que fique tão legal pela cor, Mas até que se encaixou bem, Bem de boa, Bombardeira pra Yana, Eu coloquei ela aqui, Porque de todas as bombardeiras, Na minha opinião, Ela é a que ficou mais legal, E é a bombardeira mais bonita também, Então tá aqui bem bonito com ela, Bruma fica bem bonito com a Bruma, Como ela é simples, Totalmente simples, Então fica bem bonito, Tá aqui, Bem da hora, Flocada também fica muito bom, Já se encaixa perfeitamente ali, Com o rosa da blusa dela, Então fica bem bonito aqui também, A própria Perita, Que eu já mostrei pra vocês, Então tá aqui, Bem legal, Agora aqui o Prodigio, Essa aqui é a versão masculina, Da Perita, Que era da Playstation Plus, Eu acho que foi uma das skins mais bonitas, Que eles já deram na Playstation Plus, Eu acho ele muito da hora, Então tá aqui, Não se encaixa bem, Obviamente, Mas é bem legal mostrar pra vocês, Guarda de reconhecimento, Cara, Fica bom, Mas eu acho que não é o tipo de skin, Pra se usar com mochila, Mas fica assim, Legal caso você curta essa skin, Mestra das tacadas, Perfeito, Se encaixa muito, Muito bem aqui com ela, Muito lindo, Patrulheira colorida, Cara, Essa aqui eu não usaria também, Ela segue ali a mesma linha da Zoe, Ela é algo mais relacionado a doces, Então eu não acho que fique legal, Mas pela cor tá bom, E por último, O Rei Flamingo, Que fica legal até, Cara, Eu acho que eu também mostrei no vídeo dele, Então fica legal, E é isso, Essas aqui foram as skins que eu separei, Pra mostrar pra vocês com a mochila, Não usaria em nenhuma, Eu acho, Porque não é uma mochila bonita pra mim, Eu nunca fui muito chegado nessa mochila, Então eu não usaria em nenhuma, Mas é sempre bom mostrar uns combos, Então, Essas aqui foram as skins que eu mais gostei, Pro meu top 3, O primeiro lugar é da Power Short, Foi uma das melhores, Assim, Fácil, Fácil, Com ela eu usaria bem de boa, Líder da equipe de abraços, No segundo lugar também, Tá muito justo pra mim, Porque ficou muito bonito aqui, Com as cores e o estilo dela, E pro terceiro, Cara, Terceiro lugar eu não sei, Sério, Não sei, Terceiro lugar, Eu acho que eu vou deixar a renda, Que tem duas opções, Nos dois estilos ali, Fica muito legal, Então, Acho que é bem justo, Deixar ela no terceiro lugar, Então é basicamente isso, Esses aqui foram os combos, Mostrei tudo bem direitinho, Pra vocês, Tenho aqui o set inteiro, É bem difícil eu comprar o set inteiro, De algum item, Porque eu nunca gosto do glider, Então tenho aqui o set inteiro, Tanto a feminina, Quanto a masculina, Picareta, Glider, Só não tem envelopamento, Se eu não me engano, Eles não tem envelopamento, Então é isso aqui, Cara, Bem legal, Gostei bastante, É uma skin que eu acho muito, Muito bonita, E sei que muita gente gosta também, Então é basicamente isso, Se você gostou do vídeo, Deixa o seu like, Se não for inscrito no canal, Se inscreve pra dar aquela ajuda, Lembrando, Se você não usa meu código de criador, No meu código de criador, É o código Marcontos, Você me ajuda muito, Muito, Muito usando ele, E é isso, Manos, Até o próximo vídeo, E... Tamo junto!